Eu acho que daqui a uns 10 anos, gente, daqui a 10 anos, eu vou estar chegando aos 40, né? Gente, daqui a 10 anos, eu nunca paro pra pensar tanto tempo assim. Mas é que começa a dar um frio na barriga quando eu começo a chegar perto, sabe? Eu não conheço muitas pessoas trans que passaram dos 35. Essas Mulheres que Não Envelhecem. Primeiro documentário do Projeto Vozes, iniciativa do Anul Laboratório de Jornalismo Social, no Curta TVE, quarta, 10h30 da noite. Próximo dia.